Serviço Sanamento Municipio Dili continua a lau atividade de Hanesan Baibain, mas que moras coronavírus positivos e de Timor-Leste, mas que sejam a lau-canar a Lourdes. Serviço Sanamento Municipio Dili continua a lau-canar a lau-canar a Lourdesan Baibain, mas que a atividade de selo canesan Loza Taka, Escolalalau, mas que sejam a lau-canar a lau-canar a lau-canar para Belhamos, Ambiente e a Cidade Laran. A lau-canar 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 a